Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, glorificando a Deus por ele existir, por você estar aí, por Deus nos ter dado graça e fôlego de vida para pregar o Santo Evangelho. Por isso, começa o programa de hoje aqui deixando o versículo do dia para você, João 15, 1. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Está aí Jesus como videira verdadeira, se você quer ter vida, esteja enxertado nele, porque dele é a fonte de vida, através dele temos a salvação, a libertação, a santificação, a purificação, é nele que temos a vida. Por isso, a ele, somente a ele, a honra, glória, o poder e as ações de graças para tudo sempre. Os pastores já estão dando até a meia aqui, eu vou dar a benção ao pastor aqui. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar aqui um pouquinho sobre Jesus Social. Olha aí, o que é isso? Será que Jesus atende somente o povo da periferia, o povo do alto clero, o rico, o pobre? Como é que é esse Jesus Social aí? Onde é que ele alcança, quem ele alcança, em que meio que ele vive, para quem ele veio? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, o papo vai ser edificante, muito bacana, espero que você goste muito e seja edificado. Para participar comigo, convido ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovens Nas Alturas. Rafael Rocha, bem-vindo ao Antenados na Geral. Coisa boa, pastor Pablo, é muito bom estar aqui com você mais uma vez e poder servir a comunidade e os telespectadores de uma forma graciosa e abençoadora. Deus abençoe. Para participar também comigo, convido ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez pelo convite, Pablo, é muito bom a gente estar junto aqui e com você que está aí nos assistindo, que a gente possa, no dia de hoje, sair daqui melhor do que chegamos, edificado na fé, no conhecimento e na graça de Deus. Para participar também, ele, que é líder do Projeto Tempo, é agora, Michael Lima. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pelo carinho, mais uma vez eu peço que o Espírito Santo nos conduza. E ele também, que é pastor formado em Teologia, professor, gestor de empresas, missionário, especializado em comportamento humano e formando em filosofia pela UERJ. Olha aí, Fernando Leiros. Bem-vindo ao Antenados. E aí, Pablo, tudo bom? É bom estar aqui de novo, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar o pessoal que nos vê em casa. E aí, como o França fez uma abertura maravilhosa, é idem ao que o França disse, tá bom, pessoal? É, copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. É, Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos lá. Muito bem, o ministério de Jesus sempre teve como forte característica alcançar aos periféricos, aqueles que estavam à margem dos padrões normais que a sociedade judaica expressava na sua época. Uma mulher imunda, leprosos, uma projiduta, um cobrador de impostos, todos aqueles que socialmente eram vistos de forma distorcida, eram amados e foram tocados por Jesus. O evangelho de Lucas traz essa perspectiva social e antropológica do ministério de Cristo. E hoje vamos falar sobre isso. Vamos lá, pastores. Primeira pergunta aqui que eu quero deixar para vocês. Qual o contexto teológico do evangelho de Lucas e por que ele traz um Jesus mais preocupado com a ótica social? Como é que a gente pode interpretar um pouquinho esse lado social de Jesus? Eu sei que Jesus é o homem da vida, o homem das ruas, o homem dos encontros humanos, o homem das praças, das esquinas, o homem que vai de encontro à dor humana, à miséria humana. E essa é uma das características do nosso Cristo. É um Deus que anda nas ruas. É um Deus encaixapado dentro de um local. Dentro dos templos. Dentro dos templos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanos. O templo, para nós, tem o significado de comunhão, de lugar de edificação, de lugar de troca de testemunhos, de crescimento. Mas não é ali, somente ali, que a gente encontra o nosso Jesus. É por além das quatro paredes da igreja. Como é que a gente interpreta um pouquinho esse Jesus social? Olha, Pablo, eu entendo da seguinte maneira. É que os evangelhos, e eu quero começar não particularizando o de Lucas, eles se complementam em diversos aspectos da vida humana. Se você vai para o evangelho de João, ele é um evangelho mais transcendental, mais espiritual, com mais profundidade naquilo que a gente chama hoje de doutrinas cristãs, que na época não existia doutrina cristã. A igreja está surgindo. Você é que trabalha a dicotomia do homem e do Deus. Sim, exatamente. Ele está nessa relação do transcendente com o hoje, com o aqui, com o agora. Se você vai para o evangelho de Mateus, ele tem uma preocupação mais voltada para os judeus. Lucas vai abordar mais esse aspecto humano da relação Deus-homem, olhando para essa questão da nossa interação. com Deus, mas também com o próximo. Então, os evangelhos como um todo, um complementa o outro. Nos vários aspectos da vivência humana. Tanto na vertical, na nossa relação com Deus, como na horizontal, com a nossa relação com o próximo. Então, nesse sentido, é que eu olho para o evangelho de Lucas com essa característica. Você vê que ele é mais esmiuçado. Lucas procura fazer um apanhado histórico e entrevistar muitas pessoas que tiveram com Cristo para poder formular o seu evangelho, embasar o evangelho. Sabendo que o de Marcos, que é o evangelho, o primeiro deles, que, de certa forma, serve de base para os outros. Então, você vai encontrar esse aspecto de Jesus mais voltado a esse segmento da população, que a gente poderia chamar hoje como excluídos. Embora eu tenha uma certa preocupação com essa abordagem, e eu acho que a gente deve abordá-la, como se diz em direito, com granossales, com um grão de sal. Começou o França a lançar a mão do latim. A sapiência. Mas por quê? Porque essa mesma temática do evangelho social, do Jesus social, ela, se não bem administrada, pode cair naquilo que a gente entende como uma distorção do evangelho, que é a teologia da libertação, e, nos nossos arraiais evangélicos, a teologia da missão integral, que é de cunho marxista, que é o materialismo colocado à sua enésima potência e uma visão apenas circunstancial e não transcendental do evangelho. Então, assim, acho que a gente aborda isso com bastante cuidado para não descambar nesse sentido. E se eu posso me fazer tal qual o evangelho, que em si tem completude nos quatro, eu vou tentar complementar o que o França falou e trazer um pouco para a questão da personalidade do Lucas. Você está com a cola aí na mão que eu estou lendo. É lógico, sempre, mas é lógico. Eu não sou tão sábio quanto a vossa senhoria, França. Mas, assim, isso é uma questão até de comportamento. O Lucas tem algumas características interessantes se a gente parar para pensar. Primeiro, ele era médico, uma profissão, que tem uma tendência natural a ver algumas questões que estão ligadas ao ser humano. É uma preocupação maior pelo lado doente, do ser, da pessoa, das necessidades, das carências. Isso é natural. Segundo, ele era sírio. Então, deve ter tido uma influência ali naquela região do mar Mediterrâneo, muito grande das filosofias gregas. Às vezes, a gente não se preocupa em ver antropologicamente e sociologicamente o que era a pessoa de Lucas, o que era a personalidade de Lucas. E se esse cara teve essa influência dos conceitos filosóficos, ele sempre estava em busca do quê? De uma verdade. Então, ele busca essa verdade que as outras religiões, até então, não tinham tido respostas para dar. Então, vem um Jesus que é uma pessoa que, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas daqui a pouco, mais à frente, pelas perguntas que vão ser feitas, elas vão responder essa questão. Mas vem um Jesus que traz respostas às necessidades, tanto físicas quanto espirituais. É interessante isso. Então, você vê tudo isso se somando e trazendo essa realidade para a questão teológica do livro do Evangelho de Lucas, que fica tão latente quando ele traz uma série de informações que, inclusive, nos outros evangelhos você não tem. Você não tem. Onde ele trabalha muito bem essa questão da relação de Jesus como o início, a tua introdução falou, com as pessoas que se diziam seriam imundas, com os pagadores de impostos, com as mulheres, que é um negócio interessantíssimo. Quando só no Evangelho de Lucas fala das mulheres que sustentavam tentavam e mantinham o ministério de Jesus. Muita gente não para para pensar nesse negócio. Para alguns, isso é escândalo até. Então, é interessante a gente parar para perceber essa teologia de uma teologia mais humana, trazendo a realidade e a necessidade e deixando claro, olha, o caminho é por aí mais ou menos. E é interessante esse Jesus social porque, de fato, é porque o Evangelho é um compromisso vivo com a realidade, com a verdade. Eu não sou venero, porque ele não quer ser venerado, ele quer ser seguido. Filipenses 2 fala isso, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não está querendo ser venerado. Até porque, se você só o venerar, eu vejo que quem venera Deus adora um Deus para suprir ou atender os seus próprios caprichos. E esse seguir é seguir e fazer-se cumprir aquilo que ele também fazia cumprir-se. O Evangelho é o encontro com a vida, é o encontro com a vida humana. Isso que é importante a gente analisar, porque eu estava pensando sobre isso. O efeito do Evangelho em mim, o bem do Evangelho em mim, não é só um bem interno. É claro que ele traz um benefício interno de paz interior, mas é muito mais que isso. Porque se eu só tenho o Evangelho para beneficiar internamente, eu comparo com outra religião que tem, por exemplo, o Budismo tem aquela ataraxia, a imperturbabilidade de espírito. Aí é restrindo, só que o Evangelho tem influência influência no social. Ele tem o desdobramento na vida humana. O homem não deixa de ser visto como homem, ele continua sendo homem. Mas o que age ali é que é maior no homem. É a ação do Espírito de Deus no homem que faz ele ser quem ele é. Quer dizer, a própria presença do Deus vivo, do Cristo vivo, é que faz a diferença no ser humano. É aquilo que o Francis tinha falado, essa questão da relação de Deus, a relação vertical, e a relação horizontal que é a relação com o próximo. Eu não consigo viver um Evangelho sem que a minha relação com o meu próximo seja real. Já diz a palavra de Deus. Como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo se eu não consigo amar nem ao meu irmão que vejo? Acho interessante que se a gente pegar essa sua fala de que o Evangelho é algo prático, é algo real, é algo que está ligado ao ser humano, a gente volta ao Éden. O ser humano tem dificuldade de expressar as suas necessidades. O ser humano tem dificuldade com a morte porque ele não foi criado para isso. Então, quando nós olhamos um ser humano com necessidades, a gente precisa se inquietar porque o ser humano não foi criado para viver aquilo. Ele foi criado num lugar onde ele tinha tudo, vivia tudo e não sentia ausência de nada. O suor do teu rosto não fazia parte do script. Então, assim, quando o Lucas, como foi muito bem dito aqui, com a sua essência, porque a teologia não é o estudo de Deus, a teologia é o estudo daquilo que ele se permite revelar. Ele se revelou... aprendeu esse negócio, hein? Essa rapaz é uma coisa bonita. Rapaz, dá até orgulho de ver o Rafael falando assim agora. Então, assim, quando o Lucas escreve, ele escreve com os seus óculos, com os óculos de um médico, com os óculos de alguém sensível, com os óculos de alguém que ele era perito em sensibilidade e em miudeza. Então, ele descreve diversas curas, ele descreve diversos detalhes. E uma coisa que é muito interessante, Marcos capítulo 14 vai ter o episódio onde uma mulher lança a mão de algo muito valioso para honrar Jesus. E interessante do detalhe que ele falou, são as expressões, se você olhar o texto tentando trazer à memória e à imagem, você vai vendo as expressões ali. E aí, aquela mulher derrama algo muito valioso diante de Jesus e há um questionamento. E Jesus diz, os pobres, vocês sempre terão no meio de vocês. Deixa ela me honrar, agora é o meu tempo. Sabe o que é interessante? Lucas é o único que não registra isso na Bíblia. Dos quatro evangelhos, Lucas não faz esse registro. Por quê? A gente talvez não consiga entender, mas talvez naquele momento, Jesus se colocou como Deus e não como homem e o olhar de Jesus, de Lucas para Jesus era muito como um ser humano. Como esse cara consegue ser um ser humano tão real, tão tangível e ao mesmo tempo Deus? Então, talvez aquele relato foi despretensioso para ele, mas outros, como esse cara consegue ser financiado por mulheres? por mulheres? Esse ser tão desprezível, né? Então, assim, o que chamava para a época era isso, né? Era tipo um pobre da periferia, um negro assim, esquecido, né? Eu não consigo, eu não consigo ver Lucas como um evangelho social, eu consigo ver Lucas descrevendo claramente corações quebrantados e contritos que buscavam um encontro com Deus. Eu consigo ver Lucas descrevendo o que a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, mas ao mesmo tempo não só Deus não despreza, o coração quebrantado e contrito atrai o coração de Deus. Jesus era atraído por esse tipo de pessoa, ele estava passando por um lugar e aí aconteciam esses encontros. É a compaixão, né? E Lucas, ele foi companheiro de Paulo em muitos trabalhos missionários, né? Paulo foi sugestor. Diz a história dos estudadores que Lucas participou, talvez tivesse sido parte dos 70. Então ele já vinha com um histórico missionário muito grande e muito forte dentro da cabeça dele. Então todo o trabalho que ele vinha e que ele vivenciava e todas as informações e bases historiográficas que ele conseguiu construir para poder trazer a baila o Evangelho de Lucas e talvez até, não sei, concomitantemente o livro de Atos para poder ter toda essa narrativa e depois de tudo o cabedal de conhecimento que ele conseguiu manter, cara, ele vivenciou missão o tempo todo. O Leiro falou do França, mas o vernáculo desse aí também está polido hoje, né? Mas eu aprendi com França. Não é com França que eu aprendo igual quando a gente vai para outro lugar que a gente está sempre de vez em quando, ele fala e vai anotando. Ah, entendi. Ele é igual ao irmão, eu falei que hoje é dobradinha. Dobradinha. Cedo eu estava com o irmão, agora eu estou com um alter ego dele. Então, está aqui. Alter ego é ótimo. Eu penso que, na verdade, pegando um gancho de tudo que foi dito que eu concordo de fato, ele tem, o Lucas tem uma observação que desmonta, talvez, de certa forma, até uma ideia preconceituosa que se tinha dentro dos rótulos daquela sociedade, daquela ocasião, né? Quando ele fala das mulheres que sustentavam, ele tenta levantar até, de certa forma, uma discussão. Talvez os outros escritores tinham menos preocupação com essas temáticas, ou talvez por polêmica, ou talvez por falta de sensibilidade. Talvez ele, por ser mais sensível com relação à humanidade, ele toca em assuntos. Porque, falando como o pastor França disse, ele não fala do social simplesmente como dar comida. Acho que o livro dele, a explicação dele, fala do social de forma social humana, não de uma questão do rótulo do que hoje pra gente é social. Antropológico, não sociológico. Exato, é muito mais ampla, né? Ele fala de uma forma muito mais clara. Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo, esse primeiro bloco foi pra conta, você não pode sair daí não, que tem três blocos pela frente, alterados, vai e volta já, já. Vamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, com alegria em te receber aqui, esse programa é seu, você é patrimônio dessa ediçora, da Boas Novas, do Antenados na Geral, então participe, telefone passando aí de baixo, liga pra gente, manda mensagem, textos, sugere temas, visita nossa página no Facebook, Instagram, canal que temos lá no YouTube, esse programa vai pra lá, se tiver um amigo seu que não tem em casa a TV, Benny Play no YouTube, é 24 horas ali, ao vivo, pra ele assistir na casa dele, pelo celular, ou onde ele quiser. Muito bem, você pode ser um ofertante também, um semeador, vai passar, a gente se conta, lança uma oferta de carinho, de amor, de generosidade, de gratidão, que aí, iremos aqui permanecer, até a volta de Cristo, pregando o Santo Evangelho, obrigado, beijo grande pra você que tá sempre aqui comigo, participando, louvado seja Deus pela sua vida, que Deus preserve a sua fé, oramos pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pra que Deus venha te abençoar muitíssimo. Pastores, existe um papel profético no alcance de Jesus, as classes periféricas da sociedade judaica, o que vocês acham? A gente percebe que Jesus, de fato, alcançou os pobres ali, achavam que Jesus viria como um rei, tanto é que alguns teólogos dizem que Judas estava ali com Jesus achando que ele vivia como um líder temporal, político, pra livrar o povo judeu do jugo de Roma, e aí, quando Judas descobriu que Jesus não era quem ele pensava que fosse, ele era um líder espiritual, e aí, ele traiu Jesus ali, alguns teólogos defendem essa tese, qual foi o foco de Jesus? Como é que a gente pode falar agora sobre classe social? Só pra completar o que você falou, alguns historiadores, inclusive, alegam que Pedro se juntou a Jesus por ser Pedro, talvez, participante do grupo dos Elotes, tanto ele quanto Judas, talvez fizessem ambos parte do grupo dos Elotes. Jesus nunca fez excepção de pessoas, a gente, mas percebemos que a classe pobre ali tinha uma certa ênfase. A explicação disso, se eu tiver correto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que a Bíblia diz que ele pegou aqueles que não tinham honra nesse mundo para desonrar os honrados. Estou fazendo uma paráfrase do texto, não é? E os que não são para envergonhar os que são. Então, pra mim, isso foi deliberado. Primeiro que escolheram os pobres, pobre sempre foi maioria, naquela época e em toda a história da humanidade até hoje. De certa forma, sempre será. Pela lógica social, sempre será. Sempre, porque, de certa forma, a história do homem é a história da pobreza humana, pobreza econômica. E é o resultado, inclusive, do próprio pecado. Sim, óbvio, nós vivemos num mundo de escassez. A economia é a ciência da escassez. Os pobres sempre serão maioria. Mas, eu acho que houve aí uma, há um objetivo definido, de pegar aqueles que são os excluídos da sociedade, aqueles que ninguém dão atenção, chamar esses para o seu reino. Pela, pela, pela escolha soberana de Deus, aí Deus determinou que aqueles ali é que seriam, fariam parte do seu povo. E, e lá em 1 Coríntios, é isso que nos, que a palavra nos mostra, que Deus pegou os que não eram para envergonhar os que eram. aqueles que na sociedade não tinham nenhum crédito para, para desonrar com a, com a sua eleição, trazendo para a salvação aqueles que ninguém prestava atenção, em detrimento de uma sociedade que, como a nossa, incensava certos indivíduos. Mas isso não significa que é um, é, que é um critério absoluto. Porque Jesus também almoçou na casa de um fariseu, que era um líder. Não é condição sine qua não, não é condição sine qua não. Não, não é condição sine qua não. Zaqueu, exato. E as mulheres, que a gente acabou de dizer. As mulheres? Elas não tinham renda própria, elas eram esposas de homens ricos, né, então, é, provavelmente, as fortunas desses caras é que serviam a Jesus. Eu acho que, quando a gente pensa nisso, nesse papel profético, inclusive, se a gente for, é para Lucas, eu gosto muito de ler o texto, porque eu acho que ajuda até o pessoal de casa. Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21, diz assim, Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhe, Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Esse cumprimento está em Isaías, Isaías 61. E eu acho que ele pode ser um resumo até dessa visão do que seria, talvez, a visão profética do trabalho, se a gente pode chamar assim, com várias aspas, trabalho social de Jesus, que ele veio para os pobres. Só que não é só os pobres fisicamente falando, até os pobres de espírito. Queridos, tem muito rico, queridos, tem rico também, pobre de espírito. Às vezes, é preciso dizer isso, às vezes o cara está cheio de dinheiro, nadando de braçada em milhões, mas é pobre de espírito. Não tem nada que os consiga suprir as demandas. Não tem. Jesus veio para esses também. É claro que, como a própria palavra de Deus diz, que para esses é muito mais difícil abrir mão, como está lá o exemplo do jovem rico. Olha, quer me seguir? Vai, vende tudo o que tem e me segue. É difícil, gente, largar a mão disso tudo, abrir mão do dinheiro do poder. E não é dar para qualquer um, é dar aos pobres. Ao pobre, é, compartilhar aquilo que você tem com quem não tem. Então, é difícil. O pão é nosso. Sim, o pão é nosso de cada dia. Não é saber o pão. Não. É difícil. É difícil. Agora, o evangelho, eu, na minha visão de Lucas, traria um pouco disso, dessa realidade, de que Jesus veio para os pobres. Quais são esses? Quem são esses pobres? Todo e qualquer pobre, seja ele físico, né, mental e até espiritual. Na comparação entre riqueza e pobreza, falando de questões materiais, financeiras, talvez, porque Jesus veio estabelecer o seu reino. E um dos atributos principais do seu reino é a igualdade, é a justiça. Todos são iguais. Equidade. Então, como ele quer estabelecer isso, talvez a ideia do dinheiro, normalmente, em quem tem, cria esses parâmetros de importância ou sem importância. Quem tem dinheiro, normalmente, pensa que é mais importante do que quem não tem dinheiro. Jesus vem querendo explicar que não é necessariamente assim. O seu reino traz esse equilíbrio, onde todas as pessoas são iguais. Então, ele talvez ache a sua principal plataforma de estabelecer o seu reino nesse gueto, nesse grupo de pessoas desprovidas, descamisadas, abandonadas, isoladas, porque sempre foi assim. Nada é novo. O que a gente vê no Brasil hoje de desigualdade não é novidade, não inventaram isso aqui no Brasil. E no mundo, não. Isso é uma questão do mundo. Então, por Jesus estabelecer um reino de justiça, ele certamente acha a sua plataforma nesse grupo. E Jesus, a palavra de Deus é tão maravilhosa que quando Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, não, ou serve a Deus ou serve a mamão, ou serve ao dinheiro. Quando a pessoa se converte a Jesus de verdade, um coração totalmente ilibado, derramado na presença de Deus, o dinheiro que poderia vir ali comandar deixa de ter poder na sua vida. Então, essa possibilidade de viver uma equidade através da sua vida, porque Jesus está se manifestando nele, se transforma. Então, ele passa a ser um agente de equidade aonde quer que vá. É diferente, existe essa possibilidade. Eu estava ouvindo um dia desses um filósofo, não foi teólogo, não foi pastor, um filósofo, falando o seguinte, a grande sacada do dinheiro através do capitalismo é que o dinheiro não tem nome, ele não tem cheiro, ele só tem poder. Com o dinheiro você faz tudo, você compra tudo, você detém tudo. Então, ele tanto pode servir a um que pensa de uma forma como pode servir a outro que pensa de outra forma. você consegue parar para pensar em que o povo árabe adora ter dólar no bolso, mas eles não odeiam os americanos, como é que eles querem o dólar? Porque não importa, é o dólar que vai dar ele poder aquisitivo e domínio sobre as coisas que estão ao seu redor. particularmente acredito que Jesus não veio para os pobres, eu tenho a ideia de que Jesus veio para todos, porque quando a gente vê a parábola do grande banquete e a parábola do semeador, a gente vê o mesmo sistema e a mesma ideologia sendo colocada ali. Primeiro, o convite do banquete foi para pessoas importantes, o segundo convite do banquete foi para pessoas em situação de necessidade e falta de moralidade, eles moralmente não estavam se sentindo seres humanos mais, por um defeito físico ou não interessa pelo que. O primeiro convite foram para pessoas importantes, o segundo convite foram para pessoas as quais a gente está falando delas aqui, mas o convite foi feito. Esse texto a gente tem que só tomar cuidado com a análise teológica dele, por uma questão só, quando você faz essa análise, você está fazendo uma comparação de Jesus falando daquilo que era, da profecia como ela foi no Velho Testamento e aí ele traz uma realidade. Quem são esses que eram os seus iguais, que eram os ricos? Eram os judeus. Quando sai da realidade dos judeus que eram os ricos interpretados ali, ele fala de quem? Ele vai trazer quem? A todo o resto. Ok, mas aí a gente completa com Romanos 11 quando diz que um dia tudo isso se completará. Nós somos galho nessa árvore aí. Mas você entendeu que eu só falei isso por conta da questão de quem está nos ouvindo? Para não interpretar inclusive de forma... Porque, gente, não adianta. A gente está no Brasil, né? Esse negócio vai para qualquer canto e na internet vai para o mundo. Aí alguém está vendo? Ah, não veio para pobre. Não, sim, não. Veio só para aquele que eles eram os iguais, que é o rico. E aí é complicado, a gente tem que tomar cuidado. Eu comecei a minha fala dizendo que ele veio para todos. E o fato de Romanos 11 afirmar que tanto a árvore quanto quem foi enxertado nessa árvore corrobora que ele veio para todos. E numa sequência você vê a parábola do semeador quando diz que o semeador saiu a semear. Não escolheu semente. Não escolheu nada. Então, assim, é assim que eu consigo enxergar o nosso Deus. O Deus que salva todos, que cura todos, que mesmo nesse contexto de que o pobre sempre será a maioria, o próprio Jesus, eles sempre estarão no meio de vocês, vocês vão ter o momento de vocês de servi-los. Então, no seu momento sirva, mas no meu momento me honre. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, é muito complicado nesse mundo onde o pobre sempre vai ser a maioria, não pregar uma palavra que não seja antropocêntrica. Porque as necessidades humanas, elas sempre estarão à nossa volta. Mas a gente precisa trazer, mesmo nesse caos de necessidade à nossa volta, a gente precisa trazer o cristocentrismo para nós, para a nossa igreja, para a nossa fala, para a nossa sociedade, dizer assim, até porque se a gente falar de países da Europa que não passam tecnicamente pessoas, não tem o grau de pobreza que tem no Brasil. Nosso discurso não serve. Exatamente. Pois é. Mas, gente, o cristocentrismo ele é transformacional. Perfeito, claro. Ele transforma ricos e a pobres. Alcança corações. É indistinto. Não tem distinção. É muito bonito nisso, né, no Evangelho. Semão da Montanha, Mateus 5, fala que bem-aventurados têm fome, sede de justiça. Se reina um reino de justiça e para o outro. É por isso que o pobre, quando eu trago a expressão pobre... Ele trazia visibilidade aos invisíveis e dar voz a quem não tem voz. Então, sempre está voltado mesmo para o outro. Quando você traz a expressão pobre aqui, eu não vou conseguir achar aqui agora no grego, mas a expressão... Uma vez eu já fiz um estudo sobre isso. A expressão pobre é pobre em todo... Por isso que eu falo e afirmo o que eu estou dizendo. É pobre em todos os sentidos. Não é pobre só materialmente falando. É o que o Rafa falou. O pobre no original lá é paupérrimo. É uma pobreza de tudo. De tudo lá. É pobreza absoluta. Fernando, tem o outro lado também na questão. Você vê que Jesus, após ter um encontro conto com o jovem rico, ele diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele está falando de grana. Ele diz que não dá para você servir a dois senhores. Por quê? Sim, por causa da dificuldade. Mamon, as riquezas, ela é uma potestade. Você vê que o homem nunca está dividido. Não sei se eu sirvo a Deus, não sei se eu sirvo ao diabo, mas entre Deus e as riquezas ele fica dividido. Então, se o Evangelho é para todos, o alcance efetivo dele é mais na vida dos pobres. Porque Jesus disse que é difícil um rico ser convertido. Não é impossível. Ele não está fazendo uma condenação geral. Perfeito, perfeito, França. Mas assim, a gente tem que entender que é necessitado. Exatamente, é necessitado. É pobre. Agora é muito mais fácil para o pobre abrir mão disso tudo, porque ele não tem nada. Então ele abre mão. Agora, para o rico é mais difícil. Mas não quer dizer que o rico também não possa. E também a atração do pobre pela proposta acaba sendo também possivelmente muito volátil, porque como ele diz, não tem nada. Então deixa eu me apegar nessa possível esperança de ganhar essa igualdade. Enfim. Uma vez um amigo meu falou assim, cara, sabe por que é tão fácil pregar o Evangelho na África? Porque tudo que você oferecer, eles vão receber. Inclusive Jesus. Tem um lado da África que é, mas tem um outro lado também que é rico. Só para a gente poder ver. Então peguei aqui o grego. Pitoshos, que quer dizer reduzido à pobreza, mendicância, destituído da riqueza, influência, posição, honra, pessoa que está aflita, destituída de virtudes, de grandezas, de cristandade, desamparado, impotente, necessitado de todos os sentidos, pobre de espírito, e por aí vai. E se for aqui, eu vou ler um milhão de textos. Esse é o alvo de Cristo. É, é o próprio. Dependente da classe, do credo, independente da cor, há necessidade, há necessidade, há o coração generoso de Jesus inclinado para que você. É o que o França falou. O cara que tem mamon nas mãos, ele tem um controle, ele se acha o próprio Deus. Ele é o Deus representado. É o rival de Deus, o mamon. Exato. Ele é o próprio, estou forçando uma barra até agora, forçando uma barra. Ele se sente o próprio anticristo, é o cara que está contra qualquer coisa que a cristandade possa oferecer. Entendeu? Porque ele tem o controle de todas as coisas, ele é o poderoso. Então, realmente fica difícil. É por isso que eu tenho alguma dificuldade com uma tentativa de evangelização a partir das necessidades. Porque aquele que, em tese, não tem necessidade nenhuma, você não o alcança. Você não chega, né? Me faz lembrar, até uma pessoa que debate aqui com a gente, ele estava, numa ocasião, numa igreja, e o pregador, que era amigo dele, ficava assim, isso foi na zona sul do Rio de Janeiro, uma região mais abastada. Falo assim, porque a gente tem ouvintes e telespectadores no mundo todo. E ele estava lá nessa região mais abastada, não, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Depois ele falou, fulano, essa pregação não é para aqui, porque aqui todo mundo tem. Então, é o que você falou, a pregação antropocêntrica, voltada para o homem. Agora, tem uma coisa, uma necessidade que é comum aos ricos e aos pobres. Eu acho que essa que é a mensagem do evangelho, na sua essência, que o homem está distante de Deus, afastado e sem nenhuma possibilidade de retorno. E que todos nós nascemos e já nascemos filhos da ira de Deus. Não há ninguém que busca a Deus, não há um sequer. Então, essa mensagem é para o rico e para o pobre. Sem Cristo, todos nós temos o mesmo destino. E ele traz o vazio existencial, né? É isso que traz o vazio existencial. Maravilha, mais um bloco aqui para a conta. Vamos para um break. Você que está aí, não sai, não. Antenados, volta já, já. Voltamos. Terceiro bloco, Antenados na geral, falando sobre o Jesus social, onde ele alcança, quem alcança. A princípio, Jesus não faz excepção de pessoas, o alvo é o necessitado, independente da classe, do credo, da cor. É a necessidade. O pobre de espírito é o alvo de Cristo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. E o pobre de espírito é aquele que depende, aquele que, dentro de si, se sente carente, necessitado por Deus. Porque sempre tem uma frase que é conhecida na boca de todos os cristãos que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Então, esse vazio aí é onde Jesus quer entrar. Olha aí, pastores, uma perguntinha. qual a importância do trabalho social da igreja? Devemos primeiro cuidar do social e depois do espiritual? Eu penso que de forma nenhuma. Ou o espiritual social é uma coisa só. é concomitante, gente. É concomitante, não. É concomitante, não. Não pode fazer uma coisa só para trabalhar concomitante. De forma nenhuma. Jesus disse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Primazia é pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Para a salvação e para a transformação do homem. Não exclui obra social, nada disso. Mas a gente não pode colocar obra social à frente e nem sequer andando junto. Até porque é um perigo. ela é concomitante quando eu digo concomitante porque naturalmente quando você faz o trabalho da pregação do evangelho como o evangelho é um agente transformacional no homem ele naturalmente vai transformando o homem das suas mazelas sociais. Isso é natural. Quem trabalha em comunidade pode andar na comunidade e você vai ver. Quando você passa nas portas dos barraquinhos você vê barraquinho meio maltrapilho lá largadinho. A pessoa se converte. Daqui a pouco o barraquinho já mudou de cara. Muda a percepção até da pessoa em relação daquilo que ela vive. Entendeu? Muda. Então é real o que o França falou. Primeiro o evangelho. Concordo perfeitamente porque o que é o evangelho. Porque assim às vezes a pessoa pensa que o evangelho é uma doutrinação e evangelho é vida. Evangelho é Jesus. Por exemplo Jesus na ceia ele partiu o pão dizendo para o povo que ele é o pão partido ele é a redenção para o necessitado para o outro. Então é mais do que um símbolo e uma cerimônia é uma vida sendo partida para o outro. Quando você parte a sua vida para o outro você é a redenção para o outro salvação resgate isso já é o evangelho. A partir de Jesus nós temos que partilhar primeiro o evangelho. Em poucas palavras a definição de evangelho em Romanos capítulo 1 versículo 16 o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso. Evangelho antes de tudo poder. Evangelho não é ação social embora ela esteja também incluída nesse contexto. ela está incluída nesse contexto. Tiago diz que você não pode orar para uma pessoa que está passando fome e despedir ela com fome e dizer que vai ter Se você limitar o evangelho só numa obra social ele fica muito pequeno. Ele é muito maior do que um... Pablo, obra social espírita faz kardecista faz budista faz e às vezes até melhor que a gente. E até melhor obra social veja bem obra social não é a obra principal da igreja obra social qualquer ser humano pode fazer qualquer ser humano pode tirar um dinheiro do bolso e dar para o outro agora tem uma obra que só a igreja faz que é evangelizar o levar a redenção o levar a redenção A mensagem da preparação do evangelho não foi a necessidade física mas sim o arrependimento para a salvação a base Sim, essa é a base Arrependei-vos porque o evangelho a transformação está próximo o reino está próximo Sabe qual o conflito disso tudo? É que, por exemplo no último ano e a gente já tem feito esse ano também um trabalho muito legal a gente reforma a casa na comunidade a gente está construindo uma casa agora pagamos curso de 7 mil reais para alguns jovens enfim trabalho que é relevância na vida das pessoas aí um pastor me perguntou mas você acompanha essas pessoas que você ajuda com cesta básica eu disse não, eu faço não para que ele seja crente eu faço porque eu tenho amor a gente precisa de entender que a obra social não é resultado de uma atração para tornar alguém alguma coisa a gente quer sempre fazer alguma coisa para fazer a pessoa se tornar aquilo que a gente quer e aí se o evangelismo é resultado de uma comida que você dá para alguém o Jesus que você está introduzindo nessa pessoa é muito pobre segundo que você quando você incentiva a pessoa a fazer parte da sua igreja porque naquela igreja já dá cesta básica você está ensinando a pessoa a usar de barganha eu não quero que ninguém caminhe comigo porque na minha igreja a gente ajuda as pessoas eu quero que as pessoas caminhem comigo porque entenderam que caminhar com Jesus é bom não porque aquela igreja faz coisas legais então acho que o conflito se está nesse detalhe a gente precisa de transbordar amor e não fazer para receber em troca alguma coisa e o fazer a gente também tem que tomar cuidado quando a gente lê lá em Gálatas que Paulo ele deixa claro assim quando você tiver que fazer faça primeiro para os domésticos da fé e é lógico se possível para todos que estiverem ao seu alcance então a gente tem que focar primeiro os domésticos e segundo quando você vê lá em Atos quando você vai para Atos você vê a igreja crescendo em número você vê a igreja crescendo porque as pessoas que estavam fora da igreja da eclésia eles viam algo diferente na igreja inspirava a igreja transpirava amor tem alguma coisa lá dentro que na sociedade romana não tem tem alguma coisa lá dentro que na sociedade grega não tem tem alguma coisa lá dentro que eles vivem que eu não vivo então eu quero entender que negócio é esse então a grande diferença é muitas vezes muitas igrejas acabam trabalhando só o social e esquecem dos que estão na fé aí o cara domingo está na igreja o cara sai de lá pega o carro vai entregar uma cesta básica na favela mas estava do lado de um irmão que estava com dificuldade passando fome não tinha ter o que comer naquele domingo então é complicado a gente tem que tomar cuidado com isso interessante desculpa interessante que historicamente a gente vê esse texto de Atos capítulo 4 ele sendo muito bem colocado muito bem pregado centenas de milhares de anos você daqui pra frente vai ver esse texto sendo pregado mas a gente não pode esquecer do desdobramento disso tudo Jesus não voltou no tempo que eles esperavam que ia voltar e aí depois o apóstolo Paulo estava lá com o discurso dele que talvez até a motivação deles de entregarem tudo seja pro resultado não adianta me apegar porque daqui a pouco ele volta não sim mas lá na frente todos eles se tornaram pobres e tiveram necessidade de receber ofertas de diversas cidades precisamos ajudar a igreja de Jerusalém eles se tornaram pobres por quê? porque fizeram de uma forma que não deveriam ter feito entendeu? e o que é a obra de Deus? porque a gente pensa muito em obra de Deus sempre do lado de fora igreja carregar bandeja na igreja de ceia ficar em pé segurando o que é a obra de Deus? porque a obra de Deus parece que ela tem a ver mais com a realização do bem em mim uma transformação uma ótica da vida um arrependimento um prazer um não prazer no pecado porque não é uma obra de santidade que o cara fica é 100% santo impecável separado de tudo e de todos isolado do mundo mas dá a entender que a obra é uma obra realizada na minha ética mais do que da minha moral mas esse é um problema porque isso aí você consegue essa transformação sem o evangelho uma boa educação transforma você numa pessoa correta íntegra proba honrada moralmente ilibada uma boa educação pode fazer isso a gente tem outras pessoas de outras religiões que são assim que são assim que você até às vezes fala assim só faltava ser crente só faltava ser crente você olha assim está tão perfeito só faltava ser crente mas a embora o evangelho passe por todas essas coisas a missão que Jesus nos deixou por isso que a igreja só é igreja quando ela é missional e nesse sentido eu concordo com o Esponjo Charles Radon Esponjo quando ele disse ou você é um missionário ou você é um impostor é que a gente pegou a questão de ser missionário na igreja e transformou num departamento mas isso está na história isso está na história lá nos idos século XIX século XVIII quando se se dividiu foi dividido tudo isso dentro das igrejas houve essa divisão muito clara os teólogos os pastores e os missionários aí missões é um departamento da igreja aí tem um culto de missões que todo mundo se veste com umas roupinhas estranhas com umas bandeirinhas e acho que estou fazendo alguma coisa de importante com isso evangelismo virou um departamento ah hoje é domingo é dia de evangelismo alguns evangelismos evangelismo não tem dia não tem hora evangelismo é estilo de vida porque ou nós somos evangelistas integralmente ou não somos nada porque Jesus nos deu uma missão a igreja é missional é pregar o evangelho eu acho interessante que a pergunta ela foi bem direta o que é a obra de Deus Jesus responde essa pergunta em algum momento responde e no momento clássico onde nós estamos falando de necessidades João capítulo 6 eu sei porque vocês me seguem o discurso mais duro de Jesus a multidão eu sei porque vocês me seguem vocês me seguem por causa do pão e logo depois os discípulos fazem uma pergunta João capítulo 6 28 e perguntaram-lhe pois o que faremos para realizar a obra de Deus Jesus responde no 29 Jesus respondeu a obra de Deus é esta que creias naquele que me enviou conheçam a ti e aquele que enviaste essa é a obra essa revelação quando o homem ele tenta atrair a atenção de tudo para o homem Jesus novamente faz com que tudo seja atraído para Deus não é prudente que nós como pastores e líderes a gente chame a atenção de tudo para o homem o homem não é o centro de tudo Deus é o centro de tudo o homem é consequência do amor da graça de tudo que Deus tem para ministrar sobre ele o homem é a consequência de Deus é importante a gente esclarecer porque meu medo seria a gente achar que o evangelho também é só informação senão a gente fica naquele fideísmo de acreditar num Deus sem vida sem prática na verdade não é também só a prática é uma mistura de interpretação é holístico de compreensão de convicção é o todo é o todo é o homem indivíduo mas é só a obra social também não é a pregação da fala só porque senão vira só a fala o discurso a dialética muitas vezes inclusive nas nossas igrejas hoje é que tem afastado muita gente do evangelho porque a gente discursa uma coisa e vive outra então é a falta de experiência é pregar e viver é pregar o evangelho colocar a prática esse evangelho que vou dar qual você faz parte é viver o evangelho de forma plena de forma absoluta e é fácil isso queridos não é fácil viver o evangelho ser crente não é fácil ser cristão não é fácil dar duro é difícil porque é um esforço danado a salvação foi gratuita foi gratuita Jesus morreu na cruz por nós mas o viver o evangelho é uma graça barata por isso que é negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e siga-me pegar a sua cruz é aquilo que você vive diariamente diuturnamente para não viver o pecado para não viver as mazelas que o pecado pode trazer para você então é difícil é fácil claro que não mas para isso o próprio senhor disse vou enviar para vocês o consolador que virá do meu pai é o espírito de Deus aqueles miseravelmente salvos como assim miseravelmente salvos agora eu entrei em crise existencial cara que só tem convicção no coração mas é aqueles cara que cara é o crente ruim tipo vai entrar no pesco-tapa não sei eita crente não sei a gente vai dando um negócio difícil aqui pelo fruto você conheceria a árvore eu peguei na graça eu peguei no porque aquele que realmente é salvo vive como salvo exato porque João vai dizer que aquele que é salvo não vive pecando ainda que o nível do cristianismo dele seja baixo sim ainda que ele digamos que ele não tem a pessoa que é transformada ela necessariamente vai ser compelida impelida impulsionada a viver coisas diferentes que são as consequências que o fruto que o fruto vai trazer para nós maravilha vamos fazer aqui um resumão no próximo bloco quarto e último não sai daí não que o papo tá bom quero você aqui no próximo bloco não sai não tem nada vai voltar já já voltamos quarto e último bloco com muita alegria em ter você aqui que Deus te abençoe te guarde faça resplandecer seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti misericórdia é o que precisamos que se renova cada manhã é o coração voltado para a miséria do outro que Deus possa se voltar para as suas carências para as suas misérias que Deus tenha misericórdia de ti que te dê a paz nesse dia paz reino de Deus é paz justiça e alegria então paz é a promessa do reino de Deus teve uma vez uma palavra na igreja que eu estava conversando ele falando do pai dele ah meu pai não tem ambição de nada ele mora em uma casinha pequena ele gosta de colher lá na horta dele não tem ambição de crescer ele vive ele só tem paz no coração mas não tem mais nada ele só tem paz e esse é a paz tem dinheiro todo ricão não tem nada de paz depressivo e tal eu falei o cara está cheio do reino de Deus ele tem paz a promessa do reino de Deus é paz nada além disso o resto é cerejinha no bolo é detalhe é pirulito é chocolate é extra porque o reino de Deus é paz se você tem paz você tem reino vamos fazer então um resuminho sobre o Jesus social o que a gente pode dizer para o povo brasileiro esse resumo de viver o Jesus social não é o social de fazer networks que também hoje em dia tem esse Jesus aí sociável esse social tem um monte de crente fazendo uns barizinhos o Instagram o Facebook ajudou muito não acontece na tua igreja Rafael eu sei que não todo mundo se autopromovendo hoje todo mundo quer se promover eu sou pregador o cara mandou lá uma arte eu sou pregador internacional doutorado expulso do demônio o cara ele está achando que o Jesus social é se promover através do evangelho você quer usar o evangelho para se promover ou você quer viver o evangelho tem duas coisas diferentes aí vamos lá fazer um resumo eu creio que o fato de Jesus olhar um ser humano que não foi criado para ter e viver necessidades isso atrai necessidades do homem atraem esse Jesus que sempre 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 vai olhar para aquele que tem a necessidade seja ela qual for seja financeira seja uma necessidade de alimento seja uma necessidade da alma a necessidade que você tiver Jesus vai ao teu encontro porque aqueles que tem necessidade também tem um coração quebrantado e contrito um minutinho para cada um Jesus não faz excepção de pessoas ele veio para ricos e para pobres ele não escolheu um grupo de gente ele ama todo mundo quero deixar claro que ser pobre não é credencial para ter como prioridade Jesus não tem prioridade para pobres porque eu fui pobre a vida inteira e fui mentiroso e mau caráter então é importante a gente entender que falta de dinheiro não quer dizer que só por não ter dinheiro que Jesus vai dar prioridade para a gente também tem esse extremo é claro o evangelho é o evangelho da carmelita dos pés descalços o cara tem que ser pobre para ser de dentro isso aí então eu estou deixando bem claro que eu sou e fui pobre a vida inteira porém a minha compreensão sobre mau caratismo sempre foi muito violenta eu gostei do eu fui eu fui ex todo mundo diz que é ex sobre pobre ou sobre mau caráter sobre pobre depois a gente conversa eu vim com o carro emprestado dois minutinhos aí vamos lá um minuto para cada um se eu posso resumir essa ideia eu diria que em Marcos capítulo 10 versículo 45 Jesus deixa claro isso porque o filho do homem também não veio para ser servido mas para servir a gente vê duas palavras no evangelho né diáconos idoulos ou seja eu estou para servir e para ser escravo servir a Deus e estar escravo dele para fazer o melhor para ele e para o meu próximo acho que isso resume o evangelho de Jesus dentro dessa ótica social pregue o evangelho essa é a missão que Jesus nos deu pregue o evangelho obras sociais acompanharão o evangelho pregado por você mas fundamentalmente é pregar o evangelho aleluia pregar o evangelho não tem o tratado de Lozano que é pregar todo o evangelho para todo o homem para o homem todo então o evangelho que penetra em todas as áreas do homem todos os pilares da vida do homem na roda da vida do homem que é emocional espiritual financeiro familiar com os filhos com o profissional com a saúde ele pega geral não é o reino reinando em tudo vem eu tenho o reino a oração do Pai Nosso fala sobre isso vem eu tenho o reino seja feita santificado seja o teu nome santificar o nome de Deus é exatamente esse reino materializado na sua vida muito bem obrigado obrigado a você obrigado a presença de vocês obrigado Brasil beijo grande até a próxima Jesus que purifica justifica e santifica é